Coé rapaziada, tranquilidade? Que a Yuri é a personagem mais introvertida do jogo, todos nós sabemos. Prazer, o meu nome é Paulo, e hoje nós vamos desvendar tudo sobre a Yuri de Doki Doki Literature Club. Lembrando a todos que eu já fiz um vídeo contando a história da Sayori, então eu vou deixar um card pra vocês assistirem. E bem, se você gostar do vídeo, peço pra que você deixe o seu like e inscreva-se no canal caso ainda não seja um inscrito. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Yuri é retratada ao longo da trama como tímida, educada, madura e sofisticada. Apesar da sua maturidade, Yuri discute com Natsuki sobre suas diferentes opiniões de estilos de escrita. Muitas das vezes a Yuri acaba sendo insensível sem realmente perceber. Quando isso acontece, ela quase que imediatamente se desculpa, repetindo que ela não queria fazer isto. A Yuri é a que mais demonstra interesse por literatura no clube. O amor da Yuri pelo surrealismo parece estar prenunciando mais eventos do jogo, como o momento em que as suas metáforas passam a ser mais profundas e até mesmo sobre o suicídio da Sayori, deixando o jogo num tom mais medonho. Yuri prefere poemas que usam o simbolismo metafórico. Vimos que ela tem um ego absurdo por conta da sua escrita sofisticada. Inclusive, um enorme destaque na Yuri é referente ao Portraits of Markov, onde a Yuri tem uma forte ligação com a história do terceiro olho. Olha só, não é confirmado, tá? Mas eu ainda vou fazer um vídeo só falando desse livro, pois ele tem muita influência na história. Ela também gosta de colecionar facas ornamentais que estão implícitas que ela pode usar para se cortar por razões não especificadas. Quando seguimos o caminho da Yuri, notamos que ela deixa claro que sofreu bullying por causa da sua aparência e personalidade, fornecendo uma outra possível explicação do porquê ela se isola para ter um estilo de vida introvertido. Ela é, no entanto, uma pessoa generosa, pois além de se preocupar com todos, tem um diálogo com a Mônica que ela fala que a Yuri, na inocência mesmo, tirou uma pequena garrafa de vinho e ofereceu para o clube. Outro momento bastante importante é quando optamos por ajudar a Yuri lá no festival, onde ficamos responsáveis pelos cartazes e decorações. É na casa do protagonista que ela nos revela ter uma coleção de facas e que sempre achou isso muito sofisticado. Bem, os diálogos são legais, só que no clímax eu achei meio fraco, pois acaba derramando um pouco de tinta na Yuri e ficamos com um pano na cara dela. É, daí no final tem aquele lance de que ia rolar um beijo, mas essa Yuri aparece para interromper o momento. Partindo para o ato 2, onde Mônica manipula por completo o jogo, notamos que Yuri sofre umas mudanças absurdas. Uma delas é que a Yuri ficou obcecada pela gente e ela se transforma naquela Zendere maluca. Enfim, nos diálogos acontece dela ficar toda cagada. Como numa parte em que os olhos dela começam a sair para fora do rosto, ela buga, a caixa de diálogos de repente envola umas letras pretas e com textos bizarros. Dá para perceber também que essa história dela se cortar ficou bem mais séria. Ah, e é claro que o protagonista é forçado a ficar com a Yuri, porque do dia 3 para frente ela fica na nossa cola o tempo todo. Ainda no terceiro dia, além das várias bizarrices, ela nos escreve um poema perturbador, cara. Inclusive, eu vou dar muito mais ênfase a essa personalidade e todos os acontecimentos do ato 2 lá para o final do vídeo, tá? Então, continua aí. No dia 4, tem um momento em que a Natsuki nos pede para ajudar a Yuri, porque, além dela ter mudado completamente, ela sente que a Mônica tem alguma coisa a ver com isso, pois ela escreve isso tudo no poema e não quer que a Mônica fique sabendo. Ah, e a Yuri pega o nosso poema e leva para casa, tá? Sem mais nem menos. E cara, o poema dela é lastimável, cara. Até a música fica diferente. E já partindo para o final do dia, Yuri fica completamente perturbada. E cara, não adianta. Ela vai começar a se confessar com uma música dramática no fundo. A última escolha é quando a Yuri pergunta sobre aceitar ou não a sua confissão. Não importa o que o jogador escolha, Yuri sempre vai acabar se esfaqueando. O que Yuri fez no ato 2 foi completamente necessário. Tipo, tudo. Desde a briga com a Natsuki, até o poema de Mijisang. Todas essas coisas serviram para intensificar o quão fodida sua mente estava, em um ponto que fosse além das palavras. E o melhor, não é algo que foi simplesmente jogado na sua cara, e sim, algo que você viu acontecendo. Começou com seu coração batendo mais forte que o normal e uma respiração mais agitada. Até finalmente chegar ao ponto em que se suicida porque perdeu completamente a sua sanidade mental. E cara, cada parte de tal processo é importante. Não apenas porque diverte e noja o jogador, mas também é porque, mesmo sendo de forma sádica, é um desenvolvimento. Lembrem-se, existe um pequeno demônio dentro de todos nós, e tal coisa tem a função de exatamente ilustrar isso. Como ela não participa do ato 3, eu já vou adiantando que no ato 4 o desenvolvimento dela é o mesmo do ato 1, beleza? A única mudança que eu poderia acrescentar é que agora ela assume o cargo de vice-presidente no clube de literatura. Fora isso, ela parece não ter mudado muito, tanto que a cena em que ela prepara o chá é praticamente a mesma. Por fim, o qual complexo é a Yuri no jogo? Yuri é a personagem mais complexa de The DLC. Olhando por fora, ela não parece ter mais nada do que uma simples timidez e parece ser alguém de poucas palavras. Mas basta conversar sobre seus gostos e você já nota que ela é bem mais além do... Ei, eu sou tímida, me amem. A partir daí, é justamente de onde vem a sua complexidade. Yuri tem uma porrada de problemas mentais, em que ela conta a origem de todos eles e tais problemas vão ficando ainda piores no ato 2. Eles também acabam causando toda a parte, entre aspas, divertida no segundo ato, em que a sua obsessão aumentada pela Mônica faz ela fazer coisas que até mesmo sente nojo. Até a sua morte, ela estava tão severamente abalada que simplesmente diz que Mônica deveria se matar. E ela é extremamente rude com a Natsuki, isso porque o seu racional ainda funciona. Mas ela diz se sentir tão bem que não se importa com mais nada. Você pode considerar que o seu suicídio é por causa de uma parte racional, ou até mesmo chegar a uma conclusão de que se aquilo continuasse, ela acabaria machucando o personagem principal. Então, é o melhor que pode se fazer. No ato 2, ela adquire mais problemas, como Borderline, que é a mudança repentina de humor e personalidade, tanto como déficit de atenção com hiperatividade, basicamente a Farin se concentrar nos seus livros por causa da obsessão com seu personagem principal. E provavelmente com um transtorno delirante e esquizofreativo por causa da paranoia de Mônica estar, entre aspas, lhe escutando. E isso também me refiro ao fato da mudança nos arquivos da Yuri, tá? Isso com certeza deu algum bug e ela teve um pouco de onisciência, mas... Enfim, sendo bem sincero, a Yuri é minha personagem favorita. Mas eu sinto até mesmo uma espécie de repulsa. E você me pergunta, como que isso é possível, já que ela é tão incrível? É simples. Yuri é uma personagem tão enigmática e ao mesmo tempo fácil de entender. Basta ser gentil com ela, então você vai notar que ela demonstrará desejos afetivos por você. E essa foi a história da Yuri. Antes de encerrar o vídeo, não se esqueça de passar no 100 fatos sobre Doki Doki Literature Club, pois nesse vídeo você descobrirá várias curiosidades, easter eggs e bastante acerca de cada Doki, tá bom? Esse vídeo é o 3 de 5 do especial DDLC, então vocês já podem conferir essa playlist que eu vou deixar aí no card, porque ela já tem dois vídeos bem bacanas, tá bom? E bom, rapaziada, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!